Sextou em Praia Grande! Sexta-feira! Olha só! Que dia é hoje? 25 de março de 2022! 25 de março me lembra muita muvuca, muito comércio, muita coisa boa! Um dos principais centros comerciais do Brasil, talvez do mundo até, né? 25 de março! Ouça, o som do mar tá bem agitado! Eu não sei se é por causa da maré que tá assim, que tá com uma névoa na cidade, ó! Você pode ver, tá vendo? Veio com uma névoa bem fina, bem leve, né? Mas tá, não tá muito nítido não! E aí E aí Que delícia, hein? Praia da Mirim, tá ok? 7 horas da manhã Bora acordar cedo, né gente? Pra trabalhar, mostrar a Praia Grande! É o vídeo nosso de cada dia! Pra eu poder informar vocês! Pra dar tempo de você se organizar, se preparar e vir curtir o melhor da Praia Grande! Então sempre cedinho, temos conseguido fazer um vídeo diariamente! Pra vocês! Já... Já estão mais de mês, né? Bem mais de mês já! Fazendo todos os dias o vídeo pela manhã E a noite, quando dá, a gente faz uma live também! Quase todos os dias! Tem bastante vezes na semana! Tá bom? Pra mantê-los atualizados da Praia Grande! Ah, Carlos, você só mostra aí essa região! Gente, eu aproveito o meu caminho! Vem trazer meus filhos na escola! E tô voltando pra casa! Então eu aproveito e já faço pra vocês essa gravação! Né? E aí durante o dia a gente vai preparando outras coisas! Tá bom? E aí, que nem ontem, fiz lá pro Caissara, Maracanã... Aí eu vou lá no Solemar, no Real, no Flórida... São os bairros mais afastados da região de onde eu moro, né? Então... Não tem muita coisa pra mostrar! Mas tem o bairro, tem a praia que todo mundo ama! Mas não dá pra ficar indo sempre, entendeu? Então eu peço paciência de vocês aí! A gente vai indo aí... Mostrando tudo da Praia Grande! Tá bom? Bora lá! Vamos lá! Vamos pegar a ciclovia! A gente vai ali até a Tupi! E deixa eu perguntar pra você... Por um acaso você já deu like? É... Bora dar like aí, gente! Tenha um ótimo dia! Um ótimo final de semana! Eu não sei se a... Eu não reparei na previsão do tempo... Se ia ficar do jeito que tá... O sol... Esse calor que fez ontem e hoje... Se serão todos os dias do final de semana! Mas se eu fosse você... De verdade não perderia a oportunidade! E se você mora na Praia Grande, então né? Melhor ainda aproveitar isso tudo! Tá bom? É isso aí! Que delícia! Praia Grande! Tá esse sol aí contra! Tá uma neva! Então não dá pra enxergar direito, né? Fica aí só a silhueta aparecendo... Meio esfumaçada... Mas aí você tem a sensação real... Como se eu estivesse neste caminho que eu estou aqui... Nem sempre tudo é tão bonito, né? Assim... Se bem que é! Eu gosto bastante dessa imagem! Mas aquela... Transparência! Aquela perfeição! Aquelas cores fortes! Assim ó! Vívida! A vida como ela é! Que a gente mostra a realidade pra vocês! Tá certo? Bora lá! Muito bem! Aqui já passamos os últimos 50 metros... Pra chegar na Praia da Oceã! Olha aí! Estamos chegando aqui na Praia da Oceã... Passando aqui pela Vinha Doce... Sindicatos... Todo mundo... Muita gente tem lembranças boas, né? Recordações... Saudades... Vontades... De voltar a passear aí... No maior complexo de colônias de férias da América Latina! Não vejo a hora de estar fervendo de novo, gente! Tá cheio de gente! Todo mundo passeando, curtindo! Certo? É isso aí! Bora lá! Ontem tava bem quente, ontem à noite, quem viu a live que eu fiz, né? E durante a madrugada fez... É... Tava bem quente, né? Porque demora pra o calor que entra dentro do imóvel da casa, né? Do apartamento sair, né? Aja ar-condicionada, aja energia... Mas já estamos no outono... Já já chega os feriados de outono... Páscoa... E outros... Muita gente que vem aproveitar... E você vai se preparando, hein? Vai se organizando... Carlos, eu quero passear na Praia Grande... Não vejo a hora... Tá chegando minhas férias... Vários tipos de informações vão chegando pra gente... Ai, Carlos, eu... Não vejo a hora de mudar pra Praia Grande... Não vejo a hora de me aposentar... Um mau trabalho aí... Gente, recebo... Centenas... De mensagens, de informações... Desse tipo... E aí quando tiver... Quando eu for corretor vai ser mais fácil ainda eu ajudar vocês... A... Adquirir o imóvel de vocês... Muito em breve eu serei corretor de imóveis, tá bom? Se você quiser comprar o imóvel agora... Entre em contato comigo... Tem um corretor aí... Que eu fiz uma parceria com ele... Um ótimo corretor de confiança... Tá? É... A gente filmou uma parceria agora recentemente... Para que possa atender vocês... De já, né? Antes mesmo de eu tirar... De eu virar corretor de imóveis... Que aí eu sei que ele vai atender bem... A gente vai acompanhar... Se você quiser eu vou junto com ele... Levar, mostrar pra vocês o imóvel... Tá? Faço todo esse contato pra vocês aí... É... Que conhecem a gente... Que tem que confiar no nosso trabalho... E que quer uma indicação boa... Pra eu não passar um corretor... Aí você fica na mão do corretor... Sem saber quem é realmente... Muito embora eu esteja indicando... Então eu vou... Se você quiser a gente acompanha aí vocês... Com isso, tá bom? É só mandar um zap pra mim aí... Mandar uma mensagem... Que eu passo o contato desse corretor... Que ajuda a encontrar o imóvel... Falo se lugar é bom... Se realmente... É um lugar... É um bom investimento... É uma boa compra... Tá bom? Que é isso... Eu tenho bastante informação... Beleza? Bora lá então gente... Então bom... Tem hora que bate o vento né... Obviamente... Deve ficar... Um pouco de barulho... Então... É isso aí... Tenha paciência aí... Vai curtindo essa paisagem linda... Logo cedo... Pra você acordar bem aqui... Em Praia Grande... Ou você se preparar... Aí pro final de semana... Quem aí já vai descer no final de semana? Tem um monte de gente que mandou mensagem... Já... Desceu ontem... Vai descer amanhã... Hoje... E aproveitar né... Apareceu o sol principalmente... Certo? Muito bom... Que delícia gente... É isso aí... Bora seguindo aqui... Já chegando na Praia da Tupi... Tupi... Tupi ó... Mostrar um pouquinho do totem ali... Dona Maria Rã... Gosta do totem... Da Tupi... Ó... Tá ali o totem da Tupi... O sol tá contra né... Mas dá pra ver muito... O mar tá bem... Forte o som né... Olha aí que imagem linda gente... Faz o print aí ó... Coloca nas redes sociais... Que se marca aqui... É Turístico PG... Tupi ó... 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 que delícia então é isso gente, obrigado pelo carinho de vocês sempre, que querem acompanhar o Praia Grande, como é que está o dia a dia né, o Praia Grande do vídeo nosso de cada dia trazendo informações pra vocês aí como é que está esse dia sempre novidades, tá bom? Obrigado mais uma vez tenha um ótimo dia, se você é novo no canal inscreva-se, dá o like aí compartilhe e deixe sua mensagem, tá bom? Valeu pessoal até mais